O que é o Senhor? Vem saber pra onde ir Para frente, Deus, andar Aleluia, Deus No silêncio aprendi Que Ele sabe me voltar Aqui brilha o barco novo Pois quebrado eu já fui Porque sabe mesmo o ombro Foi sua voz de Jesus Aleluia, Deus No silêncio Deus é bom O inferno Pra salvar Mas o mundo não sabia não Ele estava a trabalhar Por isso Por isso Quando Deus Se calar Tenha fé, meu irmão Aleluia, Deus Aleluia, Deus Ele vai Mas não falha Ele vem com a solução Aleluia, Deus Aleluia, Deus Quando Deus Se calar Tenha fé, meu irmão Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Que maravilha Que maravilha, né irmãos Deus Ele Não tarda E também não falha Ele chega na hora Certa Certa Aleluia, Deus Aleluia, Deus Ele 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 sabe como que ele trabalha na vida do ser humano, tudo na hora certa, a Bíblia diz, livro de Eclesiastes no capítulo 3, irmãos, que há tempo para tudo debaixo do céu, irmãos, olha, muitas das vezes nós queremos que as coisas acontecem na nossa vida, no nosso tempo, só que Deus não trabalha com o tempo do homem não ele trabalha com o tempo dele, porque no tempo certo e na hora certa, é que ele vai nos abençoar agora se for nesta noite, o tempo de Deus te abençoar, você vai sair daqui hoje a abençoar em nome de Jesus Cristo, amém igreja? pega sua Bíblia agora, em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de Êxodo Êxodo capítulo 14, é o segundo livro da Bíblia Êxodo capítulo 14, amém? Êxodo capítulo 14 Êxodo capítulo 14, no versículo 13, amém? Amém? Não vai fechar Amém? Quer ligar aí? Tá frio hoje? Tá bom, hoje Vim aqui na gagareca, que gelada, que tá brava Amém, irmãs? Amém? Êxodo capítulo 14 e no versículo 13 Diz assim a palavra do Senhor Moisés, porém, disse ao povo Não tem mais Está inquietos E vedes o livramento do Senhor Que hoje vos fará Porque aos egípcios Que hoje vistes Nunca mais vereis Para sempre E o Senhor Pelejará por vós E vós E vós Calareis Calareis Amém? Pode sentar Glória a Deus Aleluia Vocês viram O último versículo O que o Senhor disse no último versículo, irmãos? Calareis O Senhor Pelejará por vós E vós Calareis E vós Calareis Olha pra você ver Tem momento na vida da gente Que Deus está pelejando Mas nós temos que Calar Para receber a vitória de Deus Porque muitas das vezes, irmãos Deus está pelejando Ao nosso favor E muitas das vezes Nós não calamos, irmãos Nós não esperamos no Senhor E nós olhamos aqui, irmãos Nós podemos ver uma história Do povo de Israel Que era o povo escolhido A qual Deus escolheu Para uma grande obra Na face dessa terra Que era o povo escolhido